Olá, meus amigos! Para que a gente consiga concluir as 19 semanas de aulas, consumindo só as terças-feiras, que são os dias que originalmente nós tínhamos aulas, não nos seria possível. Aliás, essa realidade não acontece só com o Maurício. Isso acontece com todos os outros professores. Então, vocês perceberão que algumas aulas serão lançadas, serão colocadas no AVA, desassociadas das nossas datas de aula. Só assim a gente vai conseguir compor as 19 semanas. Então, alguns momentos, eles serão apenas nesse formato, ou seja, no formato assíncrono, sem a possibilidade de interação de fato, que é o que nós fazemos nas nossas aulas de terça-feira. Bom, para esses momentos assíncronos, eu reservei conteúdos mais tranquilos, conteúdos que, na verdade, às vezes a gente já viu do ano passado e apenas vai rever por necessidade e ou se aprofundar. Então, nessa aula, nós vamos falar a respeito dos operadores bitwise. É, o nome é bonito. Talvez você não se recorde do nome, mas sobre operadores bitwise, você já sabe tudo. Porque, na verdade, atrás desse rótulo bacana, eu estou falando dos operadores lógicos AND, OR e NOT, que é a essência da eletrônica digital que você, a essa altura do campeonato, já tem uma relativa afinidade. Então, meus amigos, nós já vimos isso no semestre passado. Agora, nós vamos dar uma recapitulada. Por quê? Porque você bem sabe que nós temos um projeto encomendado para o final do ano. Aliás, mais detalhes desse projeto eu vou passar no transcorrer das nossas aulas. Mas como esse projeto objetiva controlar um dispositivo externo ao computador através do envio de sinais de saída e também do recebimento de sinais de entrada, operadores bitwise, eles se tornam fundamentais para conseguir fazer a atuação sobre sensores. Então, meus amigos, vamos lá. Primeiro eu vou dar uma rápida recapitulada sobre os operadores em si. Depois a gente vai falar disso dentro do C Sharp. E aí eu entro com dois projetinhos para detalhar um pouco mais a utilização dos mesmos. Ok? Então, meus amigos, vamos lá. Estou aqui acessando um site, aliás, o endereço desse site eu vou disponibilizar para você no material de apoio. E, na verdade, eu quero apenas te relembrar o comportamento dos operadores end, or. Gente, lembra que quando eu tenho uma porta end, eu só terei a saída 1 se as duas entradas forem 1. Ou seja, eu só tenho uma saída verdadeiras se as duas entradas forem verdadeiras. Se qualquer uma das entradas for falsa, a saída será falsa. Bom, já no or, a coisa muda de figura. Eu só tenho uma saída falsa quando as duas alternativas, elas são falsas. Se qualquer uma delas for verdadeira, a minha saída, ela é verdadeira. Bom, o operador NOT, ele se torna desnecessário explicar. Porque o NOT, quando eu tenho uma entrada a zero, a saída é 1. Quando a entrada é 1, a saída é 0. Só para complementar esse conteúdo, vamos imaginar o seguinte. Eu vou colocar para vocês o seguinte. Olha, se é sábado e faz sol, eu vou à praia. Ô, gente, por acaso, hoje é sábado. Olha só, 1, verdade. Mas está chovendo. Ora, então não está fazendo sol. É falso. Então, se é sábado e faz sol, eu vou à praia. Ora, hoje é sábado, mas não está fazendo sol. Então, eu tenho uma verdade e eu tenho uma falsidade. Logo, eu não vou na praia. Amanhã será domingo e vamos dizer que abra sol. Bom, não é sábado, não é verdade. Apesar de estar fazendo sol. Então, eu não vou à praia. Ok? Entendeu a ideia do Andy? Legal, né? Aliás, não tem muito para falar sobre isso. Agora, vamos ver como esse negócio se comporta com relação ao C Sharp. Bom, agora eu estou visitando um outro site para falar a respeito dos operadores Bitwise. Obviamente, o endereço desse site também estará disponível para você no material de apoio. Eu tenho quatro operadores Bitwise, end, or, shore e notch. E em C Sharp, eles vão se representar da seguinte maneira. O operador end é um E comercial, o or é um pipe, esse tracinho vertical, o circunflexo é o shore e o till é o notch. Correlato aos operadores Bitwise, a gente também tem os operadores de deslocamento, os operadores do tipo shift, que permitem empurrar os bits dentro do byte, ou seja, que me permitem deslocar os bits para a esquerda ou para a direita. Então, meus amigos, agora tem uma sequência de códigos que eu acho interessante a gente falar sobre. Olha, eu tenho aqui duas variáveis. A variável A valendo 5 e a variável B valendo 1. Aqui embaixo, eu trago a observação que 5 em binário é 0000-0101 e que 1 em binário é 0000-0001. Na sequência, eu vou fazer um end entre A e B. Lembra, lembra, o end só vai dar 1 quando eu tiver dois 1s. A saída só será 1 quando as duas entradas forem 1. Então, eu tenho aqui alinhados o 5 e o 1. Olha qual vai ser a saída. Gente, 1 e 1, o resultado dá 1. 0 e 0, o resultado dá 0. 1 e 0, o resultado dá 0. E assim por diante. Então, na verdade, a minha saída aqui, que no caso é a variável C, vai reproduzir exatamente o descrito na tabela verdade do end, que eu acabei de mostrar a vocês. Seguindo, eu tenho aqui o mesmo exemplo, só que agora trabalhando com OR. E quando eu trabalho com o OR, lembrem-se, basta que uma das entradas seja verdadeira, para que a saída seja verdadeira. Então, aqui eu tenho 1 e 1. Ora, a saída é 1. Aqui eu tenho 0 e 1. Ora, a saída é 1. Aqui eu tenho 1 e 0. Ora, a saída é 1. Ou seja, tudo de acordo com o funcionamento da tabela verdade do comando OR. Meus amigos, o texto ainda fala do CHOR. Mas eu vou pular o CHOR, porque o CHOR não vai ser particularmente útil para a gente. Mas, apesar de pular, eu tenho certeza que você já entendeu tudo. Da mesma forma, o NOT, ele é elementar demais. Olha lá, eu coloquei o A menos 2. Menos 2 é esse número louco. Quando eu faço o NOT, tudo aquilo que era 1 virou 0. O que é 0 vira 1. Também é molezinha entender o NOT. Bom, meus amigos, creio que você não tenha tido muita dificuldade para perceber isso. Então, agora, eu quero te falar um pouco dos operadores de deslocamento, que também nos serão útil. Olha só o exemplo. O exemplo traz o valor 45, que em binário é 00101101. Aí eu pego o valor de A e SHIFT, empurro para a direita três posições. Percebam o que vai acontecer quando eu empurro três posições para a direita. Esse 1 aqui, ao ser empurrado para a direita, ele desaparece. Idem com esse 0, idem com esse 1, e todo o resto vai ser empurrado para a direita, conforme eu vejo aqui. Empurrar para a esquerda é exatamente a mesma coisa. Então, creio que operadores bitwise e o tal dos operadores de deslocamento estejam bastante claros. Vamos agora ver como é que a gente pode trabalhar tudo isso. Gente, eu estou aqui com um programa que, na verdade, eu já te apresentei no ano passado. Nós estamos, na verdade, fazendo um grande review de coisas que já vimos no ano passado e que nos serão necessárias mais uma vez. Gente, eu estou imaginando que eu tenho conectado ao meu computador oito dispositivos, oito lâmpadas, por exemplo, e que eu quero controlar o ligar e desligar de cada uma dessas lâmpadas. Ora, ligar é ter energia elétrica, um. Desligar é não ter energia elétrica, zero. Portanto, esse painel aqui com oito zeros, ele evidencia que as oito lâmpadas estão apagadas. Pois bem, quando eu pressionar o primeiro dispositivo, eu energizei. Ele ligou. Quando eu ligar o segundo dispositivo, eu o estou energizando. Então, veja bem, eu tinha oito zeros, eu tinha um byte. Como é que eu fiz para aquele zero virar um? Ora, meu amigo, se eu tenho um zero, faço um OR com um, zero OR um, o resultado vai ser um. Então, toda vez que eu quero acionar um dispositivo, eu estou fazendo um OR com uma informação que tem um na posição do dispositivo que eu quero ligar. Por exemplo, eu vou apertar o ligar do dispositivo set. Quando eu aperto esse botão, aparece aqui na posição sete o um. Por quê? Porque ele pegou a informação que eu tinha e fez um OR com 01000000. Ou seja, com um na posição em que eu queria ligar. Ora, apagar é o inverso. Ao invés de colocar um, eu vou colocar zero. Porém, eu tenho que inverter. O operador e também a operação. Ao invés de usar um OR, eu vou usar um AND para desligar. Então, quando eu apertar o botão desligar do dispositivo 1, olha lá. A primeira posição, que era 1, caiu a zero. Como que eu consegui fazer isso? Fazendo um AND que tinha 1 em todas as posições, zero na posição que eu justamente queria desligar. Dessa forma, colocando 1 em tudo, eu garanto que tudo aquilo que estivesse ligado, permaneceria ligado. Mas que aquele ponto que eu quero desligar seria efetivamente desligado. Bom, amigos, já temos uma ideia de como isso funciona. Agora, vamos ver como que efetivamente eu fiz a nível de código. Então, vamos lá. Gente, já estou com o código aberto. E agora, deixa eu te mostrar o que vai acontecer quando eu apertar o botão ligar. Quando eu aperto o botão ligar do dispositivo 1, ora, o dispositivo 1, ele é o primeiro. Então, eu quero te chamar a atenção que eu estou inicializando essa variável 1, auxiliar com 1. Não é por acaso, é porque 1 é 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Ou seja, eu quero o primeiro dispositivo. Então, o 1 aparecerá na primeira posição. Quando eu aperto o dispositivo 2, eu quero te chamar a atenção que o aux está sendo inicializado com 2. Por quê? Porque 2 em binário é justamente 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Ou seja, eu estou sinalizando que este bloco de código vai atuar sobre a segunda posição. Quando eu aperto o dispositivo 3, o aux é inicializado com 4. Porque 4 é exatamente 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, ok? Então, os valores de inicialização da variável aux, eles correspondem, na verdade, à posição do dispositivo. Se é o primeiro, se é o segundo, se é o terceiro. E o 1 dentro do byte representa exatamente essa posição. Percebam. Se o texto do botão for ligar, lembra que eu falei que para ligar era um OR? Então, eu pego o texto, imediatamente mudo para desligar, faço um OR e atualizo o meu display. Se a minha informação, se o meu botão estiver para desligar, percebam que eu fazia o inverso? Então, olha lá, eu inverto o aux, eu faço um NOT em aux e eu inverto o operador. Gente, simples assim, simples assim. A única coisa que não ficou legal, a única coisa que não está bacana, é que se você for dar uma olhada no meu código, você vai perceber que o procedimento dos oito botões é praticamente o mesmo. E, gente, não é muito legal, não é muito interessante ser dessa maneira, certo? Escrever a mesma coisa oito vezes, ora, deve haver como racionalizar esse processo. E de fato existe. Vamos agora para uma segunda versão desse mesmo código. Pronto. Estou com a segunda versão do código aberto, aliás, está à disposição no material de apoio. Esse é o projeto Automação 02. A gente percebe que a cara, a IHM dele, o formulário é exatamente o mesmo. Mas percebam que eu não tenho aqui oito códigos distintos para tratamento dos botões. Todos os oito botões me mandam exatamente para cá. Me mandam para este código. Agora, eu te lembro que o botão, o objeto que gera o evento é identificado pelo sender. Então, logo de cara, eu faço o reconhecimento de qual o botão foi pressionado. Eu vou identificar se eu pressionei o botão 1, 2, 3, 4. Porque, gente, eu criei agora uma particularidade em cada um dos botões. Lembra aquela variável auxiliar que para o dispositivo 1 era inicializada com 1, para o dispositivo 2 era inicializada com 2, para o dispositivo 2, 4 para o dispositivo 3, 8 para o dispositivo 4 e assim por diante? Pois bem, eu quero te chamar a atenção para uma propriedade, a propriedade tag de cada um desses botões. Olha só, o botão 1, eu setei com propriedade tag 1. O botão 2, eu setei com propriedade tag 2. O botão 3, eu setei com propriedade tag 4. O botão 4, com tag 8. O botão 5, com tag 16. Então, aquele valor com o qual eu inicializava o AUCS é exatamente o valor da tag. E é exatamente por esse motivo que eu inicializo o auxiliar com a tag do botão que gerou o evento, que eu chamo aqui de botão genérico. De resto, é exatamente a mesma coisa que eu fazia antes. Só que ao invés de estar fazendo 8 vezes, agora eu faço uma única vez. Ou seja, um processo muito mais racional. Meus amigos, acho que foi tranquilo para você, porque na verdade eu não te apresentei nada de novo. Eu estou dando um refresh na tua memória. Mas, olha, acredita em mim, tá? Revimos muitas coisas. E tudo isso nos será necessário para compor o nosso projeto de final de ano. Ok? Aliás, de final de semestre. Bom, agora eu vou ficar quietinho. E quem vai botar a mão na massa, quem vai trabalhar um pouco mais, é você. Então, vamos lá. Tchau. Tchau. Tchau.